Mulheres Guerreiras, Mulheres Guerreiras, Mulheres Guerreiras, o Senhor, Mulheres Guerreiras... Olá, Mulher de Deus! Deus, paz e luz para você, aos meus irmãos, que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Você sabe o quanto para mim é um privilégio estar aqui com você, quanto mais conhecemos a Deus, mais temos intimidade com Ele. Mais Ele nos revela coisas grandes e firmes que não sabemos, mais nós crescemos em poder, em conhecimento, em luz, que é a revelação. Paz e luz, jamais na nossa vida conseguiríamos alcançar a vida plena, gloriosa que Jesus tem para nós, reinando em vida com Ele. Se não recebêssemos do príncipe da paz, essa paz tão grande que domina a nossa vida e que excede todo o entendimento humano. Só os espirituais, somente os revelados, é que de fato entendem, porque partilham desta paz que vivemos, que desfrutamos. A paz do reino dos céus, a paz do reino dos céus, no santuário nos saudamos com paz e luz. A paz é o preenchimento do mais íntimo do nosso ser, pela pessoa de Jesus, no seu Espírito Santo. E a luz é a revelação do reino que chegou na nossa vida e que muda tudo, muda tudo na nossa vida. Então, que Deus possa nos trazer neste nosso encontro hoje, coisas grandes e firmes, de forma revelada, que nós ainda não sabemos. A mensagem hoje é muito profunda, sabe por quê? Porque Deus, o nosso Deus, Ele quer usar você. Ei! Deus! O nosso Deus! Ele vai usar você. Ele vai usar você. Você está entendendo? Olha aqui para mim. Deus vai usar você. Para que Ele seja visto. Para que o poder dEle seja visto aqui na Terra. Você está pronto? Deus vai trabalhar pesado em você hoje aqui. Em nós. Porque a primeira pessoa que Deus trabalha pesado em cada encontro aqui sou eu. Eu oro e peço a Ele que nenhum de nós, a começar por mim, saiamos dos nossos encontros da mesma forma. E são tantos testemunhos que glorificam a Deus e que provam este real mover do Espírito Santo na nossa vida em cada encontro aqui. De pé vamos ler Efésios 1, porque eu quero fazer uma oração dirigida pela palavra de Deus hoje com você. E hoje nós vamos orar de forma direcional, pautados na palavra de Deus para a oração. Nós vamos orar a oração de Efésios 1. E eu quero ler com você, já entrando na mensagem, de pé. A partir do versículo 3. As bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção. Vamos à leitura da palavra de Deus. Diz assim. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele. E em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Beneplácito é o mesmo que agrado. para a louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado Jesus, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Por isso que antes da Santa Ceia, nós temos aquele momento onde nós fazemos o exame de consciência, arrependemos dos nossos pecados, pedimos perdão pelos pecados conscientes e pelos pecados que cometemos e ainda não percebemos. Pedimos ao Espírito Santo que venha nos revelar para que possamos agradá-lo em todas as coisas e nos consertarmos perante Ele. Porque é em Jesus que temos a redenção pelo sangue dE e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda, repita comigo, toda, a sabedoria e prudência. Repita comigo, sabedoria e prudência. Saber quem você é, o lugar que você deve estar, o que você deve falar, como se portar. Desvendando-nos ou revelando-nos o mistério da sua vontade. Segundo o seu beneplácito, o seu agrado, segundo o que lhe agrada que propuseram em Cristo. Agora lá no versículo 15, o apóstolo Paulo ora pelos seus companheiros. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Meu pai fala muito isso. A maior prova que Jesus está aqui no santuário. não são a quantidade de milagres que são um estrondo, coisas impressionantes que ele opera aqui dentro do santuário. A maior prova que Jesus está no santuário não são as maravilhas, as curas, as libertações que o Espírito de Deus opera aqui dentro. É maravilhoso, sim. É uma prova, sim, que o Espírito de Jesus está aqui. Mas a maior de todas as provas é este amor tão intenso e profundo que temos uns pelos outros na casa do Pai. E o apóstolo Paulo fala isso. A fé que há entre vós, a nossa fé, no Senhor Jesus, é o amor para com todos os santos. não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. A palavra de Deus diz que o pastor, a pastora, eles velam pelas almas das ovelhas de Jesus. Quando você ora comigo, com o apóstolo, nas madrugadas, nós estamos na unidade espiritual apostólica, numa só fé, numa só voz, buscando a um só Senhor, o único e verdadeiro, o Senhor que é Espírito. Isso é profundo demais. Deus vai falar muito conosco hoje. Versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda Espírito de sabedoria e de revelação. Repita comigo. Vamos repetir três vezes, porque nós vamos orar isso hoje. Espírito de sabedoria e de revelação. De novo, Espírito de sabedoria e de revelação. Terceiro, terceira vez, vamos juntos, bem forte. Espírito de sabedoria e de revelação. no pleno conhecimento dele. Essa é a oração. Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. quem Deus é, sua grandeza, o seu poder. Qual a sua vontade soberana sobre a nossa vida. Onde ele quer que estejamos, como, por qual mover nós devemos nos posicionar. É forte e profundo demais. Versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração. Hoje nós vamos falar sobre o coração. Deus está buscando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não é algo que vem de fora, é algo que vem de dentro. Para saber, diz, qual é a esperança do seu chamamento. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. qual herança espera por você nos santos. Como fiel. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar a sua direita nos lugares celestiais. Este mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Cristo dentre os mortos e o elevou assentando-o à direita de Deus Pai Todo-Poderoso nos lugares celestiais. É o poder que ele dispõe para mim e para você através da fé em Jesus Cristo. fé viva fé violenta de forma revelada espírito de conhecimento e de revelação. Espírito de sabedoria e de revelação pelo conhecimento. Né? Forte isso demais. E o colocou nos lugares celestiais versículo 21 acima acima pega isso acima de todo principado e potestade e poder e domínio o domínio que vem de Deus para a nossa vida é acima de todo domínio de todo poder de todo principado de toda potestade e de todo nome que se possa referir não só no presente século mas também no próximo no vindouro e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu a igreja a qual é o seu corpo a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas a igreja a igreja a igreja a igreja os maiores maiores ideais nas suas melhores expectativas você nunca ousou sonhar idealizar para a sua vida o que Deus quer de você é a sua plena confiança nele ele quer que você não se preocupe com a sua capacidade ele quer que você não se preocupe com a opinião dos outros nem mesmo com a sua opinião ele quer te dar uma vida plena uma vida gloriosa não por força nem por violência mas pelo espírito dele o espírito dele é o único que tem poder sobre todo o poder do mundo autoridade acima de qualquer principado potestade o domínio sobre tudo o que há todo este poder ter que Deus manifestou em Jesus Cristo através de Jesus por uma fé viva por uma fé como a de Cristo uma fé sacrificial nós podemos alcançar em Deus hoje sabe quando a palavra de Deus diz que nós temos que ter com Deus um conhecimento dele uma intimidade um relacionamento intenso sede sede da água que mata a nossa sede e fome do pão que mata a nossa fome que é Jesus ele é a verdadeira comida ele é a verdadeira bebida quando a palavra de Deus fala sobre conhecermos a Deus está falando de uma intimidade extremamente profunda um desejo ardente que te consome que te constrange que te domina o primeiro amor é um domínio desesperado do espírito de Deus sobre o seu espírito sobre a sua vida sobre os seus pensamentos sentimentos motivações sobre os seus ideais sobre os seus projetos sobre o seu presente sobre o seu futuro sobre todas as motivações das suas ações a palavra de Deus quando diz conhecer muitas vezes ela está ligando a palavra conhecer ao ato conjugal de um casal quando um casal conhece um ao outro a intimidade de um casal é o ato mais profundo do casamento o ato físico como igreja somos noiva somos a esposa de Cristo e na Santa Ceia nós recebemos essa intimidade profunda do Senhor Jesus no nosso espírito resgatando a nossa alma e a fazendo mais alva que a neve salva purificada lavada e remida pelo sangue de Jesus e através de uma fé sacrificial nós nos damos a conhecer ao amado ao amado de nossas almas ao Senhor Jesus eu me recuso meu irmão minha irmã a viver uma vida rasa nada nada nesta vida faz sentido se o motivo de tudo o mover de tudo e o objetivo de tudo não for agradar a Deus sabe não faz sentido você chamar Deus de Senhor se você pauta suas decisões nos seus pensamentos nos seus achismos ou na opinião dos outros pior ainda se Deus é mesmo o Senhor da sua vida você pauta a sua vida as suas decisões nele você define a sua vida nele você tem expectativas no poder dele que se manifesta na sua vida essa oração agora é sua ele já está trabalhando em você mas você precisa abrir a sua vida a sua mente e pedir que ele trabalhe pesado em você hoje aqui eu não quero conhecer ninguém tão profundamente como eu quero conhecer Jesus e a sua vontade para a minha vida é a vontade que eu quero para mim eu não quero confiar em ninguém tanto quanto eu confio no Espírito Santo no Espírito de Jesus nada nem ninguém está acima dele na minha vida eu me recuso a uma vida rasa com ele eu quero uma vida profunda com ele íntima e quero viver uma vida sobrenatural viver uma grande vida é viver uma vida sobrenatural uma vida contando com o poder de Deus uma vida definida na fé no Senhor Jesus Cristo obedecendo a sua palavra Jesus falou se você me ama então você vai obedecer os mandamentos do meu pai ó Deus eis-nos aqui Senhor vem trabalhar pesado em cada um de nós aqui no teu santuário que nenhum de nós a começar por mim Daniel saíamos daqui da mesma forma que entramos o Senhor não manda nenhuma palavra revelada à toa o Senhor está falando o Senhor está alertando o Senhor está trazendo à tona caminhos que precisamos corrigir o Senhor está confrontando a nossa carne com a verdade da tua palavra que nos liberta e nos dá poder de vencer venha Senhor iluminar os olhos do coração de cada um de nós venha Senhor nos dar espírito de sabedoria e de revelação queremos revelação Senhor luz e que o Senhor venha fortalecernos para que possamos tomar a decisão certa no Senhor e assim definirmos o nosso destino a nossa vida e que tudo seja para a glória do Senhor revela no Senhor a tua palavra a cada um de nós o trabalho pesado em nós Senhor obrigada por tanto temos tanto a agradecer temos tanto a agradecer obrigada por cada companheiro obrigada Senhor porque somos a tua igreja viva a mãe sobre todas as mães que é a igreja obrigada Deus porque o Senhor é o nosso pai obrigada Senhor Jesus por uma vida com tantos mistérios revelados que o Senhor nos dá dentro do reino dos céus te agradecemos meu Deus pela vida do nosso Abraão nosso pai na fé o nosso apóstolo obrigada Deus pelo monte Manaim por este santuário obrigada Senhor pela vida dos nossos bispos pastores obreiros ministros obrigada Senhor nós te agradecemos por tanto temos tanto a agradecer muito obrigada por este encontro pelo projeto da ação mulher cada pessoa que está aqui que não veio aqui para ouvir a palavra da Daniela mas que veio aqui para conhecer o Senhor e para receber revelação dos céus veio aqui para ser impactado pela revelação do teu reino para receber poder é isso que queremos poder a começar por mim o que eu quero é o poder do Senhor se manifestando na minha vida me dando domínio me dando dons talentos um são para governar e viver uma vida que glorifica o Senhor sim eu quero ser chamada como o Senhor chamou Davi uma mulher segundo teu coração eu quero que esse meu irmão essa minha irmã sejam chamados pelo Senhor como o Senhor chamou Davi o homem segundo teu coração então eu oro como orou Davi ensina-nos Senhor a contar os nossos dias a vivermos cada dia da nossa vida aproveitando de tal maneira que alcancemos um coração sábio espírito de sabedoria e de revelação prepara-nos Senhor em nome de Jesus amém amém graças a Deus dê um beijo na sua Bíblia que é sagrada para nós porque é revelada e pode se assentar graças a Deus graças a Deus bom nós vamos entrar agora num estudo muito profundo que o Espírito de Deus me entregou para o nosso encontro hoje e eu quero que você preste muita atenção na mensagem revelada do Espírito para a sua vida hoje aqui se você quiser anotar as referências bíblicas para depois marcar na sua Bíblia para otimizarmos o nosso tempo eu vou passar pelos versículos todos e não vou esperar você abrir para a gente poder mergulhar profundo mesmo depois você marca na sua Bíblia tá bom preste atenção no que a palavra de Deus tem para nós neste encontro hoje tão especial tão forte nós vamos ver a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu ao pastor Timóteo Timóteo foi para Paulo um filho tinha muitos pastores que o apóstolo Paulo orientava escrevia direcionava mas nós encontramos registrado nas sagradas escrituras um amor diferenciado de Paulo para com Timóteo Timóteo ele tinha um tratamento para com o apóstolo Paulo diferente e por causa disso o apóstolo Paulo tinha com Timóteo um tratamento diferente Timóteo se posicionou como um filho do apóstolo Paulo e o apóstolo Paulo recebeu o pastor Timóteo como um filho na vida dele isso é muito forte porque quando eu vejo o meu pai o apóstolo como um grande pai para todos nós eu vejo muito essa posição de cada pessoa para com o apóstolo e ele corresponde a fé desta pessoa porque tudo é fé como você crê assim será na sua vida Timóteo tem uma história linda e eu quero trazê-la nessa semana tão especial para você mamãe que me assiste você vovó que me assiste você vovô pai você que tem alguém que Deus usou para salvar a sua alma a pessoa que mais te ajudou na vida que foi aquela que te trouxe para o santuário como aconteceu com o pastor Timóteo e nós vamos ver na segunda carta do apóstolo Paulo para o pastor Timóteo alguns detalhes desta desse galardão da sua avó e da sua mãe que foram as responsáveis da presença do apóstolo Timóteo na igreja a primeira que se converteu a Jesus Cristo foi a sua avó depois a sua mãe e depois o pastor Timóteo que fez uma obra maravilhosa e nós vamos ver com profundidade sobre isso e aí nós encontramos dentro dessa passagem mais uma vez a clareza de definição da sua vida pela sua fé é você que define como que você quer ser tratado não somente pelo apóstolo não não somente pela apóstola mas como você quer ser tratado por Deus como você se posiciona perante Deus é assim que Deus vai tratar você se você não faz questão de Deus te tratar como um filho amado que é herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus pode ter certeza que Deus não vai fazer questão de você desfrutar das riquezas que ele tem para você agora se você faz questão de se posicionar como filho amado do Deus vivo e obedecê-lo em tudo então Deus vai fazer questão de você Deus vai fazer questão de te dar o melhor desta terra que ele criou para você mesmo meu pai me chamou um dia e falou para mim assim minha filha ele já falou isso muitas vezes mas a primeira vez sempre marca muito e ele me chamou e falou assim Daniela minha filha na Bíblia existem mais de oito mil promessas muitas bênçãos mas muitas maldições é você na sua fé que define o que você quer para a sua vida de Deus se você quer as bênçãos você precisa ser fiel e se manter fiel na linha da obediência porque para os obedientes a Deus há grandes bênçãos agora se você quer as maldições não precisa escolher as maldições basta desprezar a direção e agir em desobediência porque o fruto da desobediência são maldições e como tudo que nós falamos aqui no santuário nós trazemos nas sagradas escrituras até mesmo para você poder marcar na sua Bíblia e se lembrar disso e pautar a sua vida na palavra de Deus revelada eu quero que você anote aí a primeira referência bíblica Deuteronômio 30 para você poder marcar na sua Bíblia diz assim Deuteronômio 30 capítulo 30 versículo 19 hoje disse Deus invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês de que eu coloquei diante de vocês a vida e a morte a benção e a maldição observe que são dois caminhos que Deus coloca diante de cada um de nós a vida e a morte a benção e a maldição e no livre arbítrio no poder de fé fé aquilo que você faz não é aquilo que você fala você então age a sua fé e determina o que você quer que Deus colocou diante de você você quer a vida então escolha a vida você quer a morte basta não escolher a vida lembra que eu contei aqui do homem que estava sentado no muro de um lado o homem estava sentado em cima do muro de um lado estava o diabo com os pés para cima assoviando folgadão tranquilo do outro lado do muro estava o povo do reino dos céus gritando para aquele homem que estava em cima do muro vem para cá vem para cá e passando um homem na rua vendo aquela cena toda perguntou para o diabo uai diabo uai porque eu sou mineira eu botei um uai aí mas perguntou para o diabo uai diabo que que é que você está aí tranquilão com o cara em cima do muro o povo no reino dos céus está chamando ele para ir para o reino dos céus e você não está fazendo nada e o diabo respondeu para aquele homem ele está em cima do muro em cima do muro já é o meu território é muito sério isso porque se você quer Deus você precisa escolher claramente ele se posicionar firmemente em obediência a ele a despeito de tudo então Deus diz aqui eu ponho diante de vocês a vida e a morte a benção e a maldição para você ter a benção você precisa escolher com firmeza a benção para você ter a maldição basta você não escolher nada ficar em cima do muro você está entendendo e aí Deus não resiste porque ele é nosso pai nos ama e aí ele já dá uma orientação agora escolham a vida para que você e os seus filhos vivam o que você define na sua vida vai impactar seus filhos eu falo muito aqui sobre você ser o maior exemplo que o seu filho tem então seja um bom exemplo seus filhos não vão fazer o que você fala para eles fazerem eles vão fazer o que vem você fazer e Deus prossegue dizendo Deuteronômio 30 19 e 20 agora e para que vocês amem o Senhor o seu Deus ouçam a sua voz e se apeguem firmemente nele pois o Senhor é a sua vida repita comigo o Senhor é a minha vida é forte isso repita de novo o Senhor é a minha vida é mesmo você define a sua vida na palavra do Senhor se ele é Senhor o que você diz para ele é sim Senhor e não eu discordo da tua palavra Senhor eu não concordo com essa orientação do Senhor essa revelação eu não gostei muito se ele é Senhor a sua opinião você anula a opinião dos outros você anula você fica com a palavra do Senhor a despeito de tudo sim Senhor pois o Senhor é a sua vida o que que é a vida da Daniela Deus vida vida da Daniela é o que Deus porque dele através do Espírito dele e para ele são todas as coisas na minha vida é difícil encontro nosso aqui que eu não lembro aquele versículo que eu amo de paixão e pauta a minha vida que diz assim quer comais quer bebais façam tudo para a glória de Deus já pegam uma coisa básica da vida que não tem nada de espiritual que é comer e beber a gente faz várias vezes no dia todos os dias até comendo e bebendo você tem que fazer para a glória de Deus por quê? por causa disso aqui porque o Senhor é a sua vida você está entendendo? Deus é a sua vida é assim que sua vida vai ser um sucesso tendo o Senhor como tudo o tudo o Senhor absoluto na sua vida isso é confiança plena Davi anelava por Deus e o que é anelar por Deus? é ter um desejo ardente um desespero por Deus um fervor de fé por Deus agradar a Deus sobre todas as coisas eu aprendi com meu pai eu Daniela a ficar mal com qualquer um mas não ficar mal com Deus eu não fico mal com Deus para ficar bem com ninguém nem com pai nem com mãe nem com marido nem com filho nem com ninguém por quê? porque o Senhor é a minha vida e ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados Abraão Isaac e Jacó então você tem que ter no Espírito de Deus o discernimento de fazer as escolhas que Deus preparou para você nele e então você ter uma vida fora do comum acima da média tem muita gente vivendo uma vida medíocre Deus deu a ela tantas oportunidades dela ter uma vida espetacular estrondosa acima da média que glorifica a Deus como águia voar alto acima das montanhas transpondo as montanhas o impossível pela fé e a pessoa deixou passar todas as chances que Deus deu para ela de agir numa fé viva e viver o impossível ser um improvável alguém que Deus tirou do comum ou até mesmo do último da sua casa e colocou por cima como uma autoridade de Deus na terra um filho do Deus vivo então ele disse isso e se você entende o que eu estou dizendo pelo Espírito Santo que há em você que te traz revelação você então percebe que é você quem define na sua fé como você quer ser tratado por Deus e por todas as pessoas como você é conhecido no meio das pessoas que você convive familiares amigos colegas de trabalho bairro cidade rua vizinhança você é conhecido como homem de Deus como uma mulher de Deus em tudo viva para a glória de Deus Deus é tudo ele é a sua vida e Deus quer usar você ele vai usar é você é você então você vê nós vamos ver agora Davi Davi foi chamado de o homem segundo o coração de Deus mas Davi errou e quando Davi errou ele pecou ele estava por baixo ele chegou para Deus e pediu a Deus Senhor eu quero que o Senhor me dê a punição que o Senhor vê que eu mereço que eu preciso mas não me entregue nas mãos dos meus inimigos meu Deus olha que confiança Davi pediu a Deus que o punisse fizesse com ele o que quisesse olha que intimidade que Davi tinha com Deus a ponto de falar assim Deus eu errei eu vou ser punido mas não me entregue nas mãos dos meus inimigos o Senhor Deus faça comigo o que o Senhor quiser porque Davi falou isso para Deus porque Davi sabia que Deus o amava Davi sabia que Deus o amava que Deus tinha algo com ele muito íntimo muito profundo e que tudo que Davi queria era Deus tudo que Davi queria na vida dele era Deus acima de tudo acima de trono acima de reinado acima de pessoas famílias realizações ele fez tudo o que Davi queria de fato na vida dele era Deus Deus era a vida de Davi por isso Deus usou tanto Davi e deu a Davi o governo de um reino estrondoso que até hoje é reverenciado no mundo eu fui eu fui eu fui na torre de Davi esse cenário de hoje aqui é a torre de Davi eu fui lá agora nós vamos ter a torre de Davi da segunda glória em Brasília que é como um dedo apontado para o céu dizendo quem governa a minha vida é Deus o comando da minha vida o Senhor o poder que eu governo administro a minha vida vem do alto não é humano não é normal é sobrenatural é excelente é sublime é insuperável o domínio e Davi quando ele assentou no trono nós vimos isso na semana passada que a primeira coisa que ele fez foi levantar a torre de Davi para dizer para todos ali claramente quem governa isso aqui é Deus através da minha vida esse reino Israel a competência não é minha mas é do Espírito de Deus o governo não é meu é do Espírito de Deus através da minha vida isso não é forte para você olha o que Davi fez aqui em primeira crônicas 21, 13 Davi respondeu é grande a minha angústia porque ele tinha pecado e quando uma pessoa peca e se arrepende esse arrependimento essa angústia do arrependimento é a porta principal que é aberta para a pessoa receber o perdão de Deus porque só há perdão se houver arrependimento do pecado então ele já estava ali arrependido angustiado devido ao pecado que ele cometeu e ele segue dizendo prefiro cair nas mãos do Senhor pois é grande a sua misericórdia e não nas mãos dos homens Davi falou eu errei eu pequei mas eu prefiro cair nas mãos do Senhor do que porque é grande a sua misericórdia do que cair nas mãos dos homens ou seja Davi conhecia Deus quando Israel pecou Deus entregou Israel nas mãos dos inimigos e o que o inimigo fazia com o povo Israel era tão violento que a gente vê Gideão malhando trigo no lagar o lugar de fazer vinho pisar as uvas ele estava fazendo o que malhando trigo mas ainda assim ele estava ali fazendo alguma coisa e aquele sofrimento todo veio para o povo de Israel por que porque escolheram a maldição desobedeceram a Deus então Deus os entregou nas mãos dos midianitas e o que que aconteceu quando Deus os entregou nas mãos dos midianitas que eram os inimigos do povo de Deus do povo de Israel os inimigos foram acuando 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 e o povo de Israel foi se entrando foi mergulhado num grande medo num desespero o inimigo estava fazendo o que queria com eles eles iam lá plantavam e os inimigos iam lá e roubavam tudo e eles não podiam fazer nada e o inimigo foi acuando 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 então Deus levantou Gideão e Gideão decidiu obedecer a Deus e Deus deu a Gideão um governo um domínio sobre tudo que havia ali inclusive sobre os inimigos e Deus deu vitória para o povo de Israel virou aquela situação por causa de Gideão Davi sabia que obedecer a Deus gerava bênçãos na vida dele e desobedecer a Deus gerava maldições na vida dele Davi conhecia Deus por isso que nós temos que conhecer e prosseguir conhecendo a Deus Gideão Gideão falou uma coisa que eu oro muito o contrário do que Gideão falou Gideão falou para o anjo do Senhor assim eu só conheço as suas maravilhas Deus porque eu ouvi os meus pais falarem que o Senhor operou no passado já pensou que tristeza você já pensou que tristeza uma vida assim lamentável uma vida assim você viver uma vida onde você só conhece a Deus porque você ouviu alguém contar ou você viu alguém viver o poder de Deus na vida dele mas na sua vida você não viu e Deus quer um nível de confiança de entrega de fé tão profundo tão íntimo com Ele que venhamos conhecer testemunhar o poder do Deus que servimos eu gosto muito de dizer no programa de televisão que eu não sirvo a um Deus morto eu não prego um Deus que eu não conheço ou que eu só ouvi falar eu prego um Deus que eu testemunho o poder dele na minha vida eu prego Deus vivo o único Deus de Israel então quando o anjo do Senhor chegou pra Gideão Gideão falou assim eu só conheço o teu poder Deus porque eu ouvi os meus pais contarem que o Senhor operou no passado mas nós estamos aqui em meia grande vergonha e Deus virou aquela situação por quê? porque Gideão se submeteu a voz de Deus a revelação do anjo de Deus então é a vida que você escolhe na fé que você vai viver com Deus você quer uma vida como? contando somente com a sua competência e inteligência ou você quer uma vida contando com o poder de Deus na sua vida escolhas suas escolhas na fé definem o seu destino e o destino dos seus filhos impactam a sua vida e a vida da sua geração futura dos seus descendentes Deus não mudou você está entendendo? Davi ele tinha essa visão de Deus como pai pai amoroso que ele confiava até a punição Deus falou para Davi escolhe a punição e Davi falou não o senhor não me entrega nas mãos dos inimigos faça comigo o que o senhor quiser Deus porque eu confio no senhor e eu sei que o senhor é misericordioso e amoroso olha que relação com Deus que confiança e aí você vê Timóteo Timóteo tinha a visão do apóstolo Paulo como um pai na vida dele que Deus deu Davi tinha Deus como pai ninguém conhecia Davi como Deus Davi sabia que ninguém era mais amigo dele do que Deus ninguém era mais importante na vida dele do que Deus Deus era a vida de Davi e Timóteo ele tinha a visão do apóstolo Paulo como um pai que Deus deu pra ele então ele se submetia ao apóstolo com grande carinho com grande reverência com grande amor e pelo fato de Timóteo tratar Paulo de forma diferenciada Paulo tratava Timóteo de forma diferenciada e por isso que nós vamos ler isso aqui em segundo Timóteo capítulo 1 esse eu quero que você abra na sua Bíblia pra você poder acompanhar nós vamos analisar cada versículo de segunda carta do apóstolo Paulo ao pastor Timóteo segunda Timóteo capítulo 1 do versículo 1 ao 6 nós vamos ler agora isso é maravilhoso demais enquanto você abre eu queria contar aqui pra você algo muito forte enquanto eu ainda era adolescente um dia eu errei com meu pai meu pai é o apóstolo e meu pai diz que eu nunca errei com ele que eu sou a filha que ele ama a pessoa que ele mais ama na terra e eu sou louca com ele mas um dia eu errei com ele e eu falei pra ele eu ainda era adolescente olhei nos olhos dele e disse pra ele pai mesmo tendo errado com você eu continuo aqui do seu lado eu eu errei eu 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 não vou sair do seu lado eu continuo aqui do seu lado e nós dois vamos juntos eu faço questão de você eu posso ter errado pai mas eu sou a filha que ficou eu eu tenho até um louvor que ele mesmo fez dizendo eu sei que eu tenho errado mas eu não perdi a minha fé quando o filho pródigo saiu e perdeu tudo o que tinha quando ele voltou o pai dele recebeu ele de braços abertos e o acolheu e eu cometi eu Daniela cometi o mesmo erro que o filho que ficou cometeu o mesmo pecado o pecado do ciúme o filho que ficou teve ciúme quando o pai acolheu o filho pródigo de volta então o pai disse para o filho que ficou meu filho tudo o que é meu é teu você já prestou atenção nessa passagem quando o filho pródigo voltou tudo o que o filho pródigo recebeu foi um lugar na casa do pai para morar junto com o pai mas o filho que ficou recebeu tudo recebeu tudo eu tenho muito ciúme do meu pai o apóstolo por causa da profundidade desse amor dessa confiança o meu pai ele é apóstolo meu e seu mas ele é meu pai ele é o pai da Daniela vai sair agora o livro da minha história você vai ver várias fotos minhas pequenininhas com ele cantando no santuário sempre no santuário sempre sempre no santuário e meu pai sempre soube administrar o meu ciúme quando ele casou foi uma luta porque eu fiquei com muito ciúme porque eu cuidava de tudo dele tudo tudo eu me casei com o bispo Rodrigo e continuei priorizando a casa do meu pai fazendo tudo em primeiro lugar na casa dele cuidando dele quando ele se casou eu louvo a Deus pela vida da bispa Bárbara porque ela teve muita paciência comigo e tem até hoje porque eu tive muito ciúme a maturidade chegou e eu fui entendendo os lugares de cada um na família mas esse processo de ciúme meu pai teve que buscar muito de Deus essa unção esse dom do governo pra poder me governar porque o ciúme ele é um pecado terrível mas o filho que ficou também pecou assim e o pai disse pra ele meu filho tudo que é meu é seu e eu falo pro meu pai né pai eu sou a filha que ficou aí ele fala respira vai dar tudo certo mas ninguém é perfeito ninguém é perfeito como diz meu pai eu falo isso todos os dias várias vezes no dia ai de mim se não fosse o Espírito Santo e a misericórdia dele porque a gente erra tanto mesmo tentando acertar fazendo de tudo pra acertar a gente erra e ai a gente tem o Espírito Santo que nos ajuda por isso que eu ensino tanto você aqui a fazer o que eu faço o tempo todo Espírito Santo me ajuda sem o senhor não tem jeito Espírito Santo me ajuda eu te amo Espírito Santo vem me ajuda porque você tem que fazer tudo no centro no centro não é na margem da vontade de Deus não é na beira da vontade de Deus não é em cima do muro é no centro da vontade de Deus então você precisa do Espírito Santo pra te ajudar eu cresci vendo o pessoal do escritório da obra a parte criativa da obra a parte da mídia da obra sempre dentro da minha casa cada semana meu pai virava madrugadas corrigindo algum departamento ou era um CD ou era um jornal ou era fazendo um livro ou era um DVD ou era alguma coisa que ele tava sempre ali fazendo e eu cresci com a casa cheia de pastores pastoras bispos ministérios da igreja e até hoje isso é assim a casa do meu pai é uma igreja tem o quarto dele lá com a bispa Bárbara e tem o quarto das missionárias dos missionários e é ali uma igreja onde ele vai formando pastores pastoras e a minha casa é assim também minha casa também é uma igreja e essa semana agora passada na verdade esse final de semana inteiro eu virei várias madrugadas com os missionários dentro da minha casa que é igreja também fazendo esse livro da história da minha vida e assim nós vamos construindo uma vida juntos como família de Deus isso é tão maravilhoso vai se aproximando agora o dia das mães e eu vou enchendo meu coração de gratidão a Deus porque a nossa grande família e eterna é a família do reino é a família de Deus que é o santuário por isso que eu entendo tanto tantos irmãos que vão pro santuário e são tomados de um amor tão grande um fervor de paixão em servir a obra tão grande que eles decidem mudar pro santuário e morar no santuário pra servir pra fazerem a obra largam tudo e vão pra obra porque é uma paixão isso aqui é uma paixão ardente você não quer dormir você não quer comer você quer fazer a obra você quer servir com seus companheiros com a sua família da fé a palavra de Deus fala isso faça um bem a todos mas principalmente acima de tudo faça o bem aos da sua família da fé isso é lindo né maravilhoso e a palavra de Deus diz que Deus tem ciúme de nós sabia que Deus morre de ciúme de você de mim por isso que ele precisa tantas vezes mostrar que ele é justo e fiel a sua palavra porque por amar tanto por ter tanto ciúme de nós ele se pôs fiel a sua palavra pra gente ter certeza que se a gente desobedecer a Deus por mais que ele nos ame por mais que ele seja o nosso pai ele é obrigado a nos corrigir nos punir e nos dar o fim que desejamos se desejamos a vida ele nos dá vida se desejamos a bênção e obedecemos ele nos dá a bênção mas se desprezamos a ele a sua palavra as suas revelações o seu amor então ele também tem obrigação de nos desprezar porque Deus pode tudo menos faltar com a sua palavra se ele disse ele cumpriu se está escrito aqui é porque vai acontecer Deus ele quer usar você mas é isso que você quer Deus está pronto pra agir na sua vida mas é isso que você quer você realmente quer Deus como a sua vida o Senhor é a minha vida pense nisso é você que define como você quer que Deus te trate o apóstolo Paulo não via defeitos em Timóteo Timóteo não via defeitos no apóstolo Paulo eu não vejo defeitos no meu pai o apóstolo ele não vê defeitos em mim por quê? porque o amor cobre todos os defeitos o amor está acima de tudo palavra de Deus diz sobre os dons de Deus mas acima de todos os dons o maior deles é o amor é o amor meu Deus do céu que palavra Jesus Davi mesmo tendo errado Davi disse pra Deus Senhor eu te amo tanto e sei tenho tanta convicção do amor que o Senhor tem por mim que eu quero que o Senhor me castigue o Senhor me castigue isso é muito forte glória a Deus segundo Timóteo capítulo 1 do verso 1 em diante vamos ler quando só pra concluir o castigo que Deus deu para Davi foi uma oferta de sacrifício que Deus colocou pra Davi quando Davi sacrificou Deus então apagou aquele pecado aquele erro dele hoje nós temos o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado mas isso é pra quem é igreja isso é pra quem é fiel eu gosto muito de lembrar aqui João 3 16 que diz que Deus amou o mundo Deus amou tudo por amor o amor não é essa peguice que prega aí no mundo essa baixaria essa imundice não o amor tudo supera ele é sublime ele é intenso Deus amou o mundo de tal maneira tanto tanto que ele enviou Jesus ele não enviou o arcanjo Miguel o arcanjo Gabriel ele não enviou serafins querubins ele não enviou anjos para salvar a humanidade não ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu unigênito Jesus era o único não tinha ninguém como ele o único da espécie o único filho de Deus era Jesus e ele enviou o seu filho unigênito para que todo aquele todo aquele todo todo não tem diferença Deus não faz acepção de pessoas não tem diferença entre povos para Deus tem diferença em todo aquele que nele crer crer em Jesus para que todo aquele que nele crer não pereça não é para você perecer mas tenha a vida eterna isso não é demais então quando nós somos igreja quando nós somos fiéis só a igreja quem é fiel então nós temos o sangue de Jesus que diante do nosso arrependimento do pecado nos purifica de todo pecado mas a construção de uma grande vida sobrenatural e poderosa ela se dá em escolhas que você faz na fé escolher ficar com a voz do espírito com a revelação do espírito e não com os seus achismos com as suas opiniões e pior ainda com a opinião dos outros né vamos ver aqui pode ficar sentado marca na sua bíblia segundo Timóteo 1 diz assim Paulo apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus Paulo não era apóstolo por vontade de homens mas pela vontade de Deus versículo 2 Atimóteo meu amado filho olha como Paulo escreve que lindo isso Atimóteo meu amado filho graça misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor aqui já cria um relacionamento de pai filho dou graças a Deus a quem sirvo presta atenção nisso dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa é o contrário dos religiosos que querem servir a Deus com ilusões com palavras com lisonjas né vem cheio de argumentos de argumentos de conversa furada querem impor sobre o outro aquilo que nem eles mesmos praticam na vida julgadores né o apóstolo Paulo maravilhosamente escreve a quem eu sirvo de consciência limpa todos nós temos que ter consciência limpa e termos a consciência de fazermos o melhor para Deus o melhor na obra de Deus mesmo quando o apóstolo não estiver olhando mesmo quando não tiver alguém olhando porque a pessoa mais importante do mundo o dono de tudo o Deus que tudo vê nada está oculto aos seus olhos está vendo uma vez eu vi meu pai pregar esses dias ele pregou de novo sobre isso sobre aquela pessoa que na casa dela ela é uma pessoa na igreja ela é outra quando ela viaja ela é outra quando ela está num lugar que todo mundo conhece ela é outra quando ela está num lugar onde ninguém conhece ela é outra só que Deus está em todos os lugares você vamos lá você quem é você quando você está aqui no santuário quem é você quando você está lá na sua casa e quando você viaja quem é você quando você viaja para um lugar que ninguém te conhece quem é você pode ninguém estar te observando mas saiba que Deus está vendo tudo quem é você diante de Deus essa convicção essa integridade essa inteireza de vida cristã revelada é o que tem impactado seus dias a sua vida sua casa o seu clima o seu espírito sua mente sua saúde eu não sei você mas eu quero ter uma vida saudável em todas as áreas da minha vida e só pode ser saudável se Deus for a razão de tudo entendeu vamos seguir aqui como os serviram os meus antepassados o apóstolo Paulo diz dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa como serviram os meus antepassados ao lembrar-me constantemente de você noite e dia em minhas orações olha que lindo havia na época de Paulo a oração da madrugada ele já estava aqui falando para o pastor Tiago que ele estava na comunhão da oração na madrugada junto com o pastor Tiago quem criou a oração da madrugada não foi o apóstolo não foi eu a oração da madrugada vem de séculos vem sendo passada de geração em geração e aqui o apóstolo Paulo fala que mesmo nessa época que não tinha internet não tinha o whatsapp não tinha as redes sociais não tinha rádio televisão ainda assim ele estava nesse mesmo espírito em oração na madrugada junto com o pastor Tiago junto com o pastor Timóteo maravilhoso né versículo 4 lembro-me das suas lágrimas olha o que o apóstolo Paulo diz aqui e desejo muito desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa aqui a gente vê que o pastor que é pastor ele conhece as suas ovelhas ele dá vida pelas suas ovelhas o pastor que quando pega o microfone só dá testemunho da sua própria vida só dá testemunho de bênçãos na sua vida e não celebra a bênção na vida das ovelhas não é pastor de verdade é um irmão bem fraqueiro bem fraqueiro que o pastor que é pastor ele celebra mais a vitória na vida das ovelhas do que na sua própria vida o pastor que é pastor que ama as ovelhas ele dá a vida pelas ovelhas ele se anula ele se sacrifica para ver a glória de Deus na vida do seu rebanho das suas ovelhas e o apóstolo Paulo fala isso eu lembro das suas lágrimas Timóteo eu lembro das suas lágrimas e eu desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa meu pai me ligou chorando dia desses ano passado isso aconteceu muitas vezes de novo ele me ligou chorando esses dias dizendo pra mim que a alegria dele só vai ser completa quando nós nos reunirmos com a multidão no monte Manaim de novo chega a doer sabe essa saudade da gente estar junto no monte Manaim da gente adorar a Deus no monte Manaim arde o coração de tanto amor de tanto desejo dessa alegria completa arde o nosso coração de tanto desejo de tanto desejo dessa alegria completa estarmos juntos no monte Manaim junto com o rebanho né versículo 5 recordo-me da sua fé não fingida ah meu Deus olha o que o apóstolo Paulo disse sobre o pastor Timóteo recordo-me da sua fé não fingida Paulo não fala daqueles que tinham uma fé mentirosa você não pode contar com uma pessoa que não é sincera com você quero falar um pouco sobre isso presta atenção aqui existem três tipos de amigos aqueles amigos falsos que dão tapinha nas suas costas procurando um lugar macio pra te enfiar um punhal te apuialar pelas costas os invejosos os que te querem mal os que te dão maus conselhos pra te ver na ruína ver de pertinho a sua ruína aqueles amigos que só estão com você quando tudo está mal quando tudo está mal mas não estão lá pertinho de você quando tudo está mal pra te ajudar não estão lá pra ver de perto a sua derrota a sua desgraça tem esse tipo de amigo o segundo tipo de amigo que tem é aquele amigo que não é amigo nada ele vê que você está caindo no buraco e ainda assim ele te enche de lisonja fica falando só o que você quer ouvir te enche de elogios fica tipo aparicano fica falando aquilo que você quer ouvir massageando o seu ego está vendo que você está desobedecendo a Deus e não te confronta está vendo que você está caminhando pro pecado e não te confronta não te chama a responsabilidade e te dá aquela sacudida aqueles amigos que só te levam pro buraco porque não se importam de verdade com você amigo de verdade é aquele que no convívio com você te aproxima mais de Deus amigo de verdade é aquele que partilha de uma fé verdadeira e não fingida você nunca pode contar com quem não é sincero com você o apóstolo Paulo fala aqui com o apóstolo com o pastor Timóteo recordo-me da sua fé não fingida a fé verdadeira tem pessoas que olham pra mesa da refeição e vê lá o arroz o feijão a carne tem dia que não tem carne tem ovo tem dia que não tem carne nem ovo tem só arroz com feijão e tem dia que só tem arroz e a pessoa reclama em todas as oportunidades mas a palavra de Deus diz que a vontade de Deus pra nós é que em tudo sejamos gratos se tem arroz eu dou graças pelo arroz se tem arroz e feijão maravilha graças pelo arroz e feijão o que que tem pra hoje é isso que eu vou dar graças é por isso que eu vou agradecer olha aqui o que o apóstolo Paulo fala no versículo 5 isso pra mim é muito forte recordo-me da sua fé não fingida que primeiro habitou em sua avó Lloyd você que é avó presta atenção aqui você que é avó que as vezes acha que porque você está idosa já não consegue fazer muita coisa você é inútil saiba que aquele neto aquele filho aquela pessoa que você trouxe pro santuário é um galardão que te espera glorioso na eternidade tudo que o pastor Tiago fez na obra e que se tornará galardão pra ele a avó Lloyd a avó dele vai receber igual porque é ela que ganhou ele para Jesus ela foi a primeira a se converter a Jesus no reino dos céus então aí a gente vê aqui o primeiro é quem ganha o primeiro que a primeira pessoa que se converteu a Jesus foi a avó do pastor Tiago do pastor Timóteo não foi ele foi a avó dele Lloyd o nome dela mas o galardão que o pastor Timóteo vai receber a avó dele vai receber também por quê? porque ela foi a primeira depois ele diz aqui primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice eu sei que tem muita gente aqui no santuário hoje que precisa agradecer a avó ao avô a mãe ao pai a um amigo querido alguém que foi o responsável de você estar aqui dentro hoje eu sei que tem muitas pessoas aqui no santuário hoje que precisam agradecer a alguém por ter sido esse alguém um amigo de verdade que olhou nos olhos e disse eu vou te ajudar a resolver seu problema de vez porque você sabe nenhuma ajuda na sua vida é com uma ajuda de trazer você para o santuário a pessoa que mais te ajudou na sua vida foi a pessoa que te trouxe para o santuário o melhor amigo depois de Deus que você teve na sua vida foi aquele amigo que muitas vezes está na figura do pai da mãe do avô da avó ou de um amigo mesmo que olhou nos seus olhos e falou assim o que você precisa é de Deus e eu vou te levar para o santuário você vai comigo no santuário e trouxe você para o santuário esse aí foi amigo não foi um amigo fingido foi um amigo verdadeiro que quis ver o seu bem que quis ver o seu sucesso que quis ver sua vida crescendo frutificando uma vida que cresce uma vida feliz uma vida completa e é impossível isso sem o reino dos céus sem o poder de Deus e aí o apóstolo o apóstolo Paulo escreve isso olha o que diz aqui só um parênteses dentro desse texto não precisa abrir não mas anota aí para você marcar na sua bíblia provérbios 18 24 diz assim o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável mas há um amigo um amigo mais chegado que um irmão há amigos em nossas vidas que são mais chegados que irmãos e quem são estes são aqueles que nos aproximam de Deus são aqueles que nos tiram do conforto do comodismo da aceitação e nos levam a romper pela fé nos trazem para o santuário vamos você não vai perder a ação mulher hoje não nós vamos juntas vamos não pare de lutar eu estou aqui do seu lado eu não vou sair daqui nós vamos juntos nós vamos vencer juntos nós vamos caminhar juntos nessa fé viva olha aqui provérbios 27 5 e 6 diz assim melhor melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto quem fere por amor mostra a lealdade um amigo de verdade se ele tiver que ferir por amor ele fere mas ele mostra a lealdade esse é o amigo mais chegado que irmão aquele que não aceita que você se afaste da presença de Deus do caminho de Deus não aceita te ver longe do santuário ele faz o que tiver que fazer mas ele te traz para o santuário porque ele quer o seu bem ele quer o seu bem amizade também tem que ser construída em cima da rocha tudo na sua vida relacionamentos em geral devem ser construídos e firmados em Cristo no reino dos céus que fere por amor mostra quem fere por amor mostra a lealdade mas o inimigo multiplica beijos cuidado com lisonjas cuidado com quem fala o que você quer ouvir cuidado com quem não é amigo de verdade para te confrontar com a palavra de Deus o amigo fala a verdade e a verdade é a verdade da palavra de Deus que amigo que você tem sido para as pessoas do seu convívio as pessoas que te chamam de amiga de amigo são pessoas que todas as vezes que você está perto delas você aproxima elas mais de Deus você fala do santuário envolve ela nas coisas do santuário quanto mais ela convive com você mais ela fica apaixonada pelo santuário mais ela vê Deus em você mais ela vê uma fé verdadeira e não fingida em você quem é você dentro da sua casa quem é você na sua vizinhança quem é você quando está com raiva quem é você quando está feliz as más companhias corrompem os bons costumes esse foi o primeiro versículo bíblico que o Davi meu filho decorou para a vida dele eu decorei isso com ele uma semana as más companhias corrompem os bons costumes nossa vida é pautada nos valores e princípios do reino dos céus que companhia que você tem sido quais companhias você tem aceitado no seu convívio de vida Timóteo segundo o apóstolo Paulo era alguém que não tinha uma fé fingida e foi recebido como filho no amor do apóstolo então vamos ver ele segue dizendo da avó Lloyd e da mãe Eunice que foram as primeiras que se converteram a Jesus e por isso o pastor Tiago deveria dar graças e ele diz sobre essa bênção que passa do pai para o filho da mãe para o filho da avó para a mãe da mãe para o filho e assim por diante essa bênção que passa que você recebe dos seus antepassados e que você passa para os seus filhos nós estamos falando sobre isso hoje também né quando ele diz aqui ó de novo versículo 5 isso aqui é muito forte por isso que eu estou voltando recordo-me da sua fé não fingida primeiro habitou em sua avó Lloyd que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice e estou convencido de que também habita em você os dons do Espírito Santo os dons do governo os dons que vem de forma espiritual os dons de línguas os dons de talentos de mover de obras os dons do Espírito Santo eles vêm através da imposição passada pelas mãos do profeta mas eles também vêm vinculados a uma pedra a um fundamento a uma origem e aqui eu quero encerrar no versículo 6 que diz por essa razão torno a lembrar-lhe que mantenha viva repita comigo mantenha viva mais uma vez repita comigo mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos o apóstolo o apóstolo instrui o pastor Tiago a manter viva a chama do dom de Deus que o pastor Tiago recebeu na sua cabeça através da imposição das mãos do apóstolo Paulo preste atenção vou falar um pouquinho sobre Jacó e Labão Labão era sogro de Jacó Labão foi um homem desonesto e Jacó se apaixonou por Raquel e então decidiu se casar com ela porém Labão pai de Raquel disse para Jacó olha eu te dou Raquel mas você vai trabalhar sete anos para mim Jacó apaixonado determinado a casar-se com Raquel aceitou e trabalhou sete anos e então chegou o dia do casamento Labão desonesto quando percebeu que ele tinha enriquecido muito com esses sete anos de Jacó com a presença de Jacó ele foi lá e trocou as filhas e na hora que Jacó foi conhecer sua mulher se deitar com ela ele então se deitou com Lia porque Labão desonesto não honrou com a sua palavra e trocou as filhas deu para ele e lia no lugar de Raquel já preparando para o que ele queria de fato que era ter Jacó mais tempo junto com ele ali porque ele percebeu que a presença de Jacó estava abençoando e prosperando muito no dia seguinte quando Jacó percebeu que ele tinha se deitado com a filha errada com Lia e não com Raquel que Labão tinha sido desonesto com ele ele foi falar com Labão com o sogro desonesto e Labão falou olha ela é primogênita se você quiser a Raquel eu te dou mas você vai ter que trabalhar mais sete anos para mim então Jacó firmou numa pedra essa palavra e trabalhou mais sete anos e teve Raquel está lá em Gênesis depois você pode pesquisar e ler toda a história Gênesis 29 não vou ler porque nós não temos mais esse tempo todo para poder eu pontuar para você mas está lá em Gênesis 29 do 20 ao 31 você pode ler depois essa história que é muito forte por que que Labão fez isso primeiro porque ele era desonesto mas acima de tudo ele criou um esquema desonesto mas ele criou aquilo por que porque ele viu que Jacó era o motivo dele ter prosperado tanto e a presença de Jacó ali fez Labão prosperar o gado a terra tudo e onde está o firmamento dessa benção através de Jacó quando Jacó tomou uma pedra por travesseiro deitou-se numa pedra e Deus deu a ele a revelação da escada de Jacó e ele se levantou e falou não é este outro lugar senão a porta do céu consagrou aquela pedra e determinou aquele lugar como santo Betel lugar santo sagrado e aquela pedra na vida de Jacó era a revelação era a revelação que Jacó recebeu e depois que se passaram quatro mil anos desse acontecimento desse acontecimento na vida de Jacó quatro mil anos depois veio o Senhor Jesus e ele olhou para Pedro Pedro que era chamado Simão Barjonas Barjonas significa filho de Jonas de Jonas que significa também palha ou seja quem é Simão Barjonas filho de Jonas palha ninguém ele é filho de Jonas não é ninguém ele é uma palha e Jesus olhou para Simão Barjonas e perguntou para ele o que dizem o que dizem os homens que eu sou e Simão Barjonas que Jesus depois que percebeu a revelação da pedra na vida dele a revelação do reino na vida dele através dessa resposta mudou o nome dele para Pedro Jesus perguntou o que dizem os homens que eu sou e Simão Barjonas respondeu tu és o Cristo o Filho do Deus vivo e então Jesus diante dessa postura revelada firme de Simão Barjonas trazendo à tona a revelação Jesus agiu em direção a ele e respondeu pois bem eu digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela e darte as chaves do reino dos céus e tudo que ligares na terra será ligado nos céus e tudo que desligares na terra será desligado nos céus porque não foi a carne ou sangue que te revelaste mas foi o meu pai que te revelou o reino dos céus o apóstolo Pedro que Jesus revelou está lá em Mateus 16 do 13 ao 20 e depois que Jesus morreu Judas se enforcou os apóstolos os 11 que ficaram dos 12 apóstolos que Jesus levantou os 11 que ficaram se reuniram e elegeram Matias como apóstolo no lugar de Judas Matias foi um apóstolo depois da morte de Cristo e o apóstolo mais importante das sagradas escrituras foi o apóstolo Paulo o primeiro apóstolo da revelação o primeiro apóstolo que foi nomeado pelo Espírito depois que Jesus já tinha morrido por morte de cruz o apóstolo Paulo ele perseguia o povo de Deus e depois Jesus revelou a ele o reino dos céus e ele começou a viver uma vida nesta missão de levar o reino de ser um apóstolo da igreja viva um apóstolo o primeiro apóstolo da revelação da igreja reino dos céus que Jesus veio fundar por isso que é uma ignorância religiosa terrível quando vem uns filhos das trevas na internet me encher a paciência dizendo que depois que Jesus morreu e acendeu aos céus não existe mais apóstolo que os apóstolos que tinham eram os 12 que viviam com Jesus por quê? rasgaram a Bíblia nas cartas do apóstolo Paulo não creem na Bíblia toda não só pincelam a Bíblia né ah querem extorquir Deus né querem só vinde a mim mas não querem a vontade de Deus não submetem a palavra de Deus hipócritas Jesus mesmo disse túmulos caiados tem aparência de cristão mas são podres por dentro são fedorentos por dentro estão podres por dentro o apóstolo Paulo foi o primeiro apóstolo da revelação só que quando lá em Atos 2 os discípulos se reuniram com os apóstolos os apóstolos se reuniram junto com os discípulos de Jesus para inauguração da igreja reino dos céus quem pregou na inauguração da igreja reino dos céus na igreja primitiva está lá em Atos 2 depois você vai ler não foi o doutor Lucas que era apóstolo de Jesus e era médico não foi o apóstolo Mateus que era era um ministro da fazenda cobrava os impostos não não foi Tiago irmão de Jesus não foi Maria que foi chamada bem-aventurada entre as mulheres porque gerou o salvador da humanidade e nem foi Maria Madalena que foi a pessoa que deu a maior de todas as ofertas e foi a primeira a receber a revelação da ressurreição de Cristo todos estes tiveram a sua importância na revelação que o Espírito de Deus as incumbiu cumpriram a sua missão atenderam o chamado e cumpriram a sua missão todos foram muito importantes mas quem pregou na inauguração da igreja reino dos céus primitiva foi uma pedra uma pedra o apóstolo Pedro porque Jesus não firmou sua igreja em cima de lágrima em cima de sentimento em cima de opiniões achismos Jesus firmou a sua igreja em cima de uma pedra pedra não tem sentimento pedra não tem não fica feliz não fica triste pedra não oscila emoções pedra não define nada por fatores externos ela é uma pedra ela é estável ela é firme é rocha a palavra de Deus diz que uma pessoa de espírito instável não recebe de Deus o que tem para receber como é que Deus vai confiar coisas grandes em você se você é vulnerável é instável uma hora é uma coisa outra hora é outra não tem domínio é aquela coisa Jesus confiou a inauguração da igreja em Pedro trocou o nome dele de Simão para Pedro por quê? porque viu que ele era uma rocha ele era firme viu a revelação nele isso é muito forte depois você vai ler em Atos 2 depois você vai ler anota aí para você ler Atos capítulo 2 todo pode ler do 1 até o 21 todo que vem aqui o dia de Pentecostes onde o Espírito Santo desceu e diz aqui que eles foram embriagados pelo Espírito Santo é maravilhoso demais isso aqui ai meu Deus isso é muito forte eu vou ler eu vou ler com você vamos ler Atos 2 1 diz assim chegando o dia de Pentecostes estavam todos reunidos num só lugar de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados e viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava havia em Jerusalém judeus tementes a Deus vindos de todas as nações do mundo ouvindo-se este som ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa pois cada um os ouvia falar em sua própria língua atônitos e maravilhados eles perguntavam acaso não são galileus todos estes homens que estão falando então como os ouvidos cada um de nós em sua própria língua materna por partos medos e elamitas habitantes da Mesopotâmia Judéia e Capadócia ponto e da ponto e da província da Ásia Frígia e Panfilia Egito e das partes da Líbia próximas a Sirene visitantes vindos de Roma olha a quantidade de pessoas de tantos lugares diferentes tanto judeus como convertidos ao judaísmo cretenses e árabes nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua atônitos e perplexos todos perguntavam uns aos outros o que que significa isso ele estava falando em línguas através do dom do Espírito Santo que os capacitava então Pedro Pedro levantou-se com os onze e em alta voz dirigiu-se a multidão Pedro se levantou dentre os doze os onze apóstolos Pedro se levantou e começou a pregar dirigindo-se a multidão homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém deixe-me explicar-lhes isto ouçam com atenção estes homens não estão bêbados como vocês supõem ainda são nove horas da manhã pelo contrário isto é o que foi predito pelo profeta Joel aleluia nos últimos dias diz o Senhor derramarei do meu espírito sobre todos os povos os seus filhos e as suas filhas profetizarão os seus jovens terão visões e os velhos terão sonhos sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e eles profetizarão mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra sangue fogo e nuvens de fumaça o sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor ou seja não vai haver nenhuma esperança antes do grande e glorioso dia do Senhor porém todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo a salvação distinda sua alma eterno você define aqui agora no santuário o santuário é a grande arca da salvação então a gente vê aqui que a revelação que Deus deu a Simão e Jesus identificou e deu a ele o governo esta é a revelação do reino é o governo Deus te dá a revelação Deus te dá a revelação o que você vai fazer com ela só através do dom do governo porque você vai conseguir pôr em prática de forma sábia estável você precisa ter o governo daquilo que Deus te deu o governo de si não é que coisa maravilhosa ver isso e para encerrar eu quero lembrar aqui êxodo 14 e 15 quando Moisés recebeu de Deus a ordem o povo de Israel que o inimigo quando vinha acuando 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 chegando perto inimigos atrás e o mar vermelho na frente lembra Moisés o que o povo de Israel começou a fazer começou a aclamar e a orar inimigos atrás e o mar vermelho na frente o que o povo de Israel começou a fazer clamar e orar só que não era hora de clamar e nem hora de orar e Deus chamou Moisés e falou assim manda o povo calar a boca e marchar quando você vai para a célula você está marchando marchar é ir para a célula marchar é fazer visita quando você vai a campo evangelizar você está marchando você está indo caçar com todas as armas as almas que estão perdidas as ovelhas perdidas da casa de Israel e quando o inimigo vê que você está debaixo do comando do todo poderoso obedecendo o id e você marcha a campo para evangelizar os demônios tem que bater em retirada as trevas tem que bater em retirada elas estremecem e batem em retirada porque é uma guerra no mundo espiritual mas você vai quando você sai para evangelizar você está marchando mas quando você fica acuado considera que tem um inimigo vindo e o mar vermelho na frente você está acuado você está preso a prisão é demoníaca a prisão é do diabo quando você se quando você recua quando você fica acuado e o inimigo percebe então ele vê que ele dominou você ele vê que ele dominou você com medo porque ele domina através do medo e nós só podemos dominar na vida através do espírito mas os seus inimigos te dominam através do medo por isso que é você que tem que dominar até a porta dos seus inimigos até os seus inimigos você tem que dominar e isso é só pelo espírito isso não é uma coisa que você aprende isso vem de Deus é um dom você está entendendo aí você vê o povo de Israel êxodo 14 e 15 disse então o senhor a Moisés esse foi o segredo de Moisés ter conseguido é fazer o mar vermelho se abrir esse foi o segredo aqui foi a definição que o mar vermelho ia se abrir pelo poder de Deus por quê? porque Moisés não ficou com o clamor do povo Moisés não deu ouvido ao lamento do povo ao clamor do povo às orações do povo Moisés foi direto em Deus eu falo muito isso aqui eu aprendi com meu pai desde pequena a resolver minha vida em Deus em todas as coisas é Deus que eu quero saber o que Deus está falando sobre isso é isso que eu vou fazer porque é assim que vai dar certo de outra forma não vai dar certo aí Moisés foi até Deus e é olha o que Deus disse a Moisés êxodo 14 e 15 então disse o senhor a Moisés por que que você está clamando a mim Moisés? diga aos israelitas que sigam avante em outra tradução diz porque clamas a mim Moisés diga ao povo de Israel que marchem você está entendendo que Deus está falando com você? não é hora de clamar não é hora de ficar clamando, clamando não é hora de marchar é hora de marchar avante olha o que está aqui em Isaías 61 o Espírito do Senhor Deus está sobre mim está sobre você porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos enviou-me enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos liberdade aos cativos e a abertura das prisões aos presos é ordem de Deus ele te envia a pregar evangelizar se prepare nada de ficar coado pelo inimigo vamos mãos a obra mãos a obra põe o pé no caminho nós vamos juntos fazer a obra mãos a obra governo domínio comando que vem do alto e Deus está dizendo para você hoje governe a sua vida toma as rédeas da sua vida toma as rédeas dos seus filhos tome as rédeas da vida dos seus filhos tome as rédeas do seu casamento da vida do seu marido da vida da sua esposa toma as rédeas da sua vida financeira tome as rédeas tá aqui na minha mão tome as rédeas e governe não por força nem por violência mas pelo espírito do Deus vivo se você crer Deus tem todo o poder se você crer Deus tem todo o poder se você crer e agir a sua fé Deus tem todo o poder e vai agir em sua direção se coloque de pé no seu lugar nós vamos cantar agora deixando explodir essa fé no nosso peito pro mundo ver todos verão que Deus é contigo sua família seus amigos os inimigos todos verão que Deus é contigo o poder que vem do alto domínio pelo espírito você vai viver pelo espírito governando Deus como a sua vida Deus como a sua vida e você vai cantar comigo agora eu acreditei eu acreditei quando ninguém acreditou eu confiei quando ninguém confiou e por isso eu venci onde os outros perderam eu venci e estou aqui para testemunhar o poder do Deus vivo na minha vida eu não sirvo a um Deus morto eu sirvo ao Deus vivo eu prego um Deus que eu conheço e que opera poderosamente na minha vida está aqui na minha mão o governo que ele vai me confiar em dom para eu dominar porque ele me criou para dominar ele criou você para dominar vamos cantar em fervente fé e determinação como águia eu vou voar e o topo é o meu lugar para a glória de Deus quem não acreditou que eu iria conseguir não acreditou porque não conseguiram ver o que Deus iria fazer derrubou muralhas envergonhou gigantes e me fez mais forte me fez voar como águia ultrapassando montanhas essa é minha história para poder chegar aqui de cabeça erguida e aqui estou com um troféu na mão de vencedor eu acreditei quando ninguém acreditou eu confiei quando ninguém confiou eu venci sim, eu venci onde os outros perderam eu venci como águia eu vou voar eu vou voar como águia eu vou voar eu vou voar eu venci sim, eu venci sim, eu venci onde os outros perderam como águia eu venci como águia como águia eu vou voar como águia eu vou voar Tchau, tchau Eu acreditei quando ninguém acreditou Eu confiei quando ninguém confiou Eu venci, sim, eu venci Onde os outros perderam eu venci Como águia eu vou voar Eu venci, sim, eu venci Onde os outros perderam eu venci Como águia eu vou voar Como águia eu vou voar Os que esperam no Senhor Renovam suas forças Voam alto Como águia Aleluia Graças a Deus Muito forte, né? Como águia você vai voar e vai voar alto Alçar voos altos para a glória de Deus Ai meu Deus, foi um privilégio para mim estar aqui com você Você sabe que eu te amo Você sabe que eu estou aqui do seu lado E você pode contar comigo Eu recebo centenas de vídeos, de áudios De testemunhos que você manda para mim Do que o Espírito Santo tem feito na sua vida A cada encontro nosso aqui Hoje, edificou você Aumentou a sua fé Hum, Deus trabalhou pesado em você hoje aqui Porque em mim, trabalhou pesado Estou muito feliz por tantas revelações que Ele nos trouxe hoje Eu quero saber Eu me importo muito com você E com o quanto Essas lives Essas transmissões têm abençoado a sua vida No que eu posso te ajudar Conta para mim O que você pegou da mensagem de hoje Que trouxe impacto para a sua vida Que você vai pegar e pôr em prática na sua vida Porque aqui no PAN é assim A gente recebe Já põe em prática E sai ensinando E eu quero saber Grave seu vídeo Seu áudio E o seu pastor Mande para mim Vai abençoar muito a minha vida E também o grupo do seu santuário Dê seu testemunho no grupo do santuário Para que edifique a fé Dos seus irmãos de fé No santuário Muito obrigada Por ter estado comigo até aqui E eu quero dizer que Eu amo isso aqui Com todas as minhas forças Porque essa é a obra apaixonante Do Deus vivo Que Deus abençoe demais Você e sua família Um forte abraço Paz e luz Que Deus abençoe demais